Primeiro eu venho de uma família de engenheiros, pais, tios, tudo, e eu cresci nesse ambiente e meu pai já tinha um escritório de projetos. Eu acertadamente eu fiz engenharia, que é uma matéria que eu amo, adoro engenharia, uma paixão. Desde sempre, projetei. A mudança constante e a atualização foi uma coisa necessária e foi acontecendo passo a passo, porque passou a ser uma necessidade. Ou você acompanha ou você fica para trás. Quando eu comecei o AutoCAD, projetado nessa plataforma, era a versão zero. E a gente viu tanto que evoluiu que nós já estamos no AutoCAD de 2021. A gente começou trabalhando com a parte de projetos de instalações hidráulicas. As necessidades foram se mostrando da gente trabalhar com diferentes disciplinas. Com a chegada dos shoppings em Ribeirão Preto, até então, projeto era uma coisa que não era exigência. Alguns construtores faziam, porque já enxergavam o quão bom é fazer um investimento em projeto. E uma das áreas que passou a pedir projeto foi a parte de projeto de combate a incêndio. E foi aonde que nós também nos especializamos nessa área. E ao longo do tempo da Corela Chaves, nós fomos formando essa equipe multidisciplinar. E é um diferencial, porque a gente está trabalhando num projeto. A gente faz uma reunião inicial, um briefing, traçando as diretrizes, o estudo preliminar do projeto. E a partir daí o projeto vai andando casado. Uma pessoa ao lado do outro. Um projetista de hidráulica ao lado do projetista de elétrica. Hoje o mundo caminha com esse padrão BIM, tudo, pra isso. Mas é uma coisa que desde sempre nós fizemos. A gente sempre se preocupou com essa compatibilização. Compatibilização de projetos é um grande diferencial aqui na Corela Chaves. Aqui nós trazemos todas as etapas de projeto em um só modelo, identificando possíveis interferências ou melhorias a se fazer no projeto. A ideia do Corela Chaves, desde o início da primeira reunião, é transformar o que o cliente imagina em realidade. Essa realidade sendo funcional e tendo conforto. No projeto de combate a incêndio, nós temos que ficar muito atentos às constantes atualizações de normas, pra ter um projeto mais seguro e viável. O projeto elétrico na Corela Chaves, ele não trata apenas de energia. Ele está ligado à parte de som, de alarme, segurança, telefone, interfone e internet. E tudo isso tem constante mudança. Então, um projeto bem elaborado, ele gera um melhor resultado, ele gera menos desperdício e menos retrabalho. Isso significa pro cliente 100% de eficácia na instalação. 27 anos fazendo uma coisa que eu gosto, sempre nesse ramo projetando e continuo com a mesma paixão. E essa experiência eu devo muito aos meus parceiros, parceiros arquitetos e construtores, que sempre caminharam junto com a gente. Tem uma gama grande de construtores que estão sempre com a gente. A gente tem muito feedback da obra. Então, esse feedback que a gente tem também dessa parceria de várias empresas do setor, eu acho muito importante para a nossa experiência. A gente tem a tecnologia toda aqui para projetar, mas a experiência é fundamental. Sempre que solicitado, sempre que há alguma dúvida, a gente vai na obra e tenta entender o que precisa ser feito, se alguma coisa precisa ser melhorada ou não. É muito fácil colocar no papel, mas executar uma obra até toda uma outra arte exige uma experiência enorme dos engenheiros. E é isso que a gente, estando conectado, a gente procura compartilhar e a gente consegue enxergar os dois lados. É até bom que a gente também mostra... Às vezes, o pessoal tem que saber que existem normas a ser seguidas. Quando a gente projeta aqui, a gente tem que seguir normas. A gente tem responsabilidade sobre isso. Então, a gente mostra esse outro lado também para o construtor. E o construtor também mostra alguns detalhes de execução, que se a gente projetasse de uma forma um pouco diferente, poderia facilitar a vida dele sem ponerar em nada, em termos de custo de obra ou na qualidade da obra. Isso eu acho muito importante. Experiência, profissionalismo e comprometimento. Isso resume a Corelo Chaves. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL